Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doutor. Estamos aqui para abordar o jogo do Galo agora contra o Fortaleza e também falar um pouco sobre o Inter. No jogo do Galo hoje, o Galo iniciou o jogo de uma forma que eu pessoalmente não esperava. No meu time eu já tinha falado ontem como eu entraria em campo, mas o Sao Paulo entrou com o Everson, formando uma linha de três ali nas árvores, que a gente pode dizer o Guga pela direita, o Hever pela centralizada e o João Alonso como lateral zagueiro, barra zagueiro esquerdo, pela esquerda. À frente deles a gente tinha o Ala como o primeiro volante que vinha buscar a bola e mais à frente um pouco deles dois, dois meia-arrumadores, o Jair caindo pela direita e o Arana caindo pela esquerda. E à frente desses dois o Iorra, então no meio de campo a gente tinha um verdadeiro losango, sendo que as duas pontas eram compostas pelo Iorra mais à frente e o Ala mais atrás. E nas laterais desse losango a gente tinha o Jair pela direita e o Arana pela esquerda. E na frente, substituindo o Keno, que teve aquela contusão grave no cotoveiro, optou-se colocar o Vargas, literalmente ele jogando como um ponteiro esquerdo. Então ficou o Savarino como ponteiro direito, o Sacha como sempre para avante e o Vargas como ponteiro esquerdo. Sendo que o Sacha tinha liberdade, às vezes ia buscar a bola no meio de campo, quase como aquele antigo ponta de lança mesmo. O primeiro tempo foi um jogo basicamente de ataque contra a defesa, o Atlético pressionando bastante, mas sem grandes chances. E as poucas boas chances que a gente teve, a gente desperdiçou de forma lamentável. Eu acho que um jogo desse, os atacantes têm que estar preparados para surgir, têm que marcar, porque o Fortaleza veio nitidamente para se defender. O Fortaleza estava fazendo uma linha de cinco atrás, uma primeira linha de cinco, depois mais três no meio de campo e dois no ataque, que era o David e o Elton Paulista. Sendo que tinha jogadas que eles também recuavam e formavam mais cinco, três, dois, mas tudo no intermediário do próprio time. Então é muito difícil você vencer um sistema defensivo dessa forma. Então as poucas chances que a gente cria, tem que fazer, não pode perder como a gente perdeu. E para mim é surpreendido. E o Vargas, eu acho que é muito mal. O Vargas não tem aquele um contra um que o Keno tem, aliás, passa longe disso, ele nem tenta o um contra um. Então o Keno sempre vai buscar isso, ele não. Não tem a velocidade do Keno, me pareceu muito assim, aquela coisa madorrenta, sem querer buscar muito jogo. E para mim é surpresa, o segundo tempo iniciou da mesma forma. O Atlético não fez nenhuma substituição. Mas o jogo continuou na mesma torrada. O Atlético pressionando, com muita posse de bola, muito toque para lá, toque para cá, mas sem grandes objetividades. De vez em quando tentando enfiar de bola para colocar alguém em condições de gol. E aos 11 minutos a gente teve realmente um grande lance do Johan, que penetrou pela direita e cruzou na medida. O Arana entrou pela esquerda, fazendo facão, e pegou de primeira, sem deixar a bola cair, batendo no cantinho. Gol do Galo, 1x0. Isso foi um gol mais ou menos desafogo. E logo depois teve um lance muito discutível, para dizer o mínimo, de um pênalti marcado pelo Galo, numa bola que o Sacha chutou na entrada da grande área. Foi uma grande jogada do Galo também, que o Galo teve. O Savarim rolou para ele. Ele tocou, chutou, batendo assim. Provavelmente a bola seria gol. E a bola bateu no braço do defensor do Fortaleza, que estava caindo, se jogou, mas nitidamente ele estava com o braço colado, se jogando o braço ao lado do corpo, virando assim. Eu não marcaria aquele pênalti. Inicialmente o ato voado não marcou. Mas logo depois teve uma paralisação, porque esse jogador se machucou. E nesse intervalo aí, o Vaz chamou ele para reavaliar o caso. E ele foi até a cabine do Vaz e acabou tentando marcar o pênalti. Eu, pessoalmente, não teria marcado. O gol do Atlético, o Vaz se candidatou para bater o pênalti. Para mim, eu tinha deixado o Jorna bater. Ou mesmo o Gug, que já bateu também, bateu muito bem. E o Vaz bateu, bateu mal, uma bola quase no centro do gol, a meia altura, a bola ideal para o goleiro defender. A sorte dele é que o goleiro fez a defesa e a bola sobrou no pé dele. Aí ele só teve o trabalho de dar um... Até chutou forte, eu acho que não precisava daquilo tudo. E a bola, entrando ao gol, fazendo o segundo gol do Galo, né? Mas, assim, não acho que ele era o jogador para bater o pênalti. Agora eu tenho certeza disso, depois dessa forma que ele bateu esse pênalti aí. E o Atlético continuou com o domínio de bola. Toca para lá, toca para cá, mas sem grande chance. Chegou a fazer até o terceiro gol no lance que o Marrone estava, para mim, muito impedido. E ele toca depois para o Savarino, que o Savarino completa. Só que, na hora que a gente vê, depois que traça a linha do Vaz, é impressionante como a televisão realmente engana a gente, né? O Marrone estava impedido e foi corretamente marcado. Mas era milimétrico mesmo, né? Não foi uma coisa fácil de se marcar assim, não. E o Fortaleza tem uma grande chance de gol, também no pênalti que eu não marcaria, né? O atacante, o David, penetra assim, numa falha coletiva das águas do Atlético. Que estava assim, deixou o Fortaleza fazer uma tabela boba ali. E o David penetrou na área e chutou. E ao tentar tirar do Jair, a gente vê claramente que o Jair, ele realmente, ele vai de uma forma assim, atabalhada, não precisava daquilo, porque a bola já ia sair para a linha de fundo, né? Mas o Jair para e trava a jogada, fincando o pé no chão. O David vem, já dobrando a perna e toca a perna na perna do Jair. E cai. Realmente houve contato, mas o contato para mim é provocado pelo próprio David. Então eu não marcaria o pênalti. Mais uma vez o voado e não marca, mas ele é chamado de novo, vai à cabine do Vaz e marca o pênalti. Para a nossa sorte, o Oswaldo vai bater e dá um pancadão, mas a bola bate na trave direita do Galo e não é gol. Isso é ótimo para a gente, porque a partida aí só foi segurar. O voado ainda deu 10 minutos de compensação de tempo, já que teve grandes períodos de paralisação mesmo, né? E nisso o São Paulo faz uma série de substituições. Aos 34 sai o Orhan, sai o Sacha e o Vagas, entra o Natan, Marron e Alan Franca. Aos 48 sai o Jair, entra o Gabriel, o Jair já tinha um cartão amarelo e estava sofrendo várias faltas, né? E aos 52 sai o Savarino e entra o Caleb, né? É interessante que foram 5 substituições e ele não colocou o Tardelli. A gente tinha a expectativa de ver o Tardelli em campo, mas depois desse jogo está nítido, que ele tem uma nítida má vontade com o Tardelli. Não vai colocar e o Tardelli vai encerrar mais uma participação dele no Galo nesse ano sem fazer nenhum jogo oficial. Então, infelizmente, é o que a gente tem e é o que vai ser, né? O Tardelli não faz parte do Atlético 2021, com certeza, né? Após esse jogo, não tem dúvida, né? Eu gostaria também agora de falar um pouco do São Paulo, né? Que foi derrotado pelo Atlético-Oianiense. Realmente, o São Paulo está em ladeira abaixo mesmo, como a gente diz no interior, né? Eu acho que não tem mais retorno. O São Paulo não vai conseguir recuperar e já caiu para 4º lugar no campeonato, né? Agora, o Inter, a grande pergunta, quem vai parar o Inter? Eu tinha grande esperança que o Bragantino pudesse, pelo menos, empatar o jogo hoje, né? E o Bragantino começou o jogo assim, o jogo eu vi uma boa parte do jogo. O Bragantino, o Inter saiu na frente, logo depois o Bragantino empatou. E o jogo estava bastante disputado, com chances para os dois lados, inclusive no segundo tempo, né? E num lance, assim, também de pênalti, que foi o VAR que chamou, né? Para a marcação do pênalti. Para mim foi pênalti, a bola tocou realmente no braço do jogador do Bragantino. O Edenilson bateu e fez 2x1. A partir daí, o Bragantino pressionou bastante, teve duas grandes chances. Já assim, no finalzinho do jogo, que o Claudinho toca de calcanhar para o atacante do Bragantino, que penetra na área e na cara do goleiro. Ele chuta tentando tirar, e realmente o goleiro fez uma grande defesa. Aquilo a gente pode falar que é uma grande defesa. Foi o Marcelo Lomba, né? E o Inter conquista mais uma vitória, nuna vitória consecutiva no Brasileiro. Se somar aquela vitória que ele ganhou do Boca e Júnior, lá na Bombonera, e depois foi eliminado no Libertadores, já é a décima vitória seguida. Está difícil parar o Inter. Acho que o próximo jogo dele, salvo engano, é quanto o Atleta Paranaense fora de casa. Vai ficar muito difícil, porque agora faltam... São 4, 34, 35, 36... São 5 rodadas que estão faltando, e ele tem 5 pontos à nossa frente. Então, teria que ter dois resultados completamente negativos, com dois resultados positivos do Galo, para que a gente pudesse passá-lo no número de pontos. Está ficando difícil, mas vamos lutar até o fim. O Atlético também não inspira aquela confiança que vai ganhar todos os jogos, apesar de ter uma tabela relativamente mais fácil que os outros times. Mas vamos que vamos aos trancos e barrancos, quem sabe, se Deus nos ajudar. Vamos com isso. Para cima deles, Galo, boa sorte. Um abraço, gente.